E aí família, firmeza, daquele jeito, uma aulinha pra nós aí. A aula de hoje é uma aula complementar a aula da semana passada, então por isso que a gente tá aí com a imagem ainda da ONU, tá? Então a gente vai falar aí de mais um órgão que faz parte hoje da ONU, né? Mas que tem um momento, um contexto histórico extremamente importante, né? Pra aquilo que a gente vai chamar de consolidação desse sistema que a gente vive hoje, entendeu? Eu quebraria, então por isso que essa aula é importante. Além disso, né, ela cai aí, a aula de hoje, né, como a consolidação do capitalismo e a conferência de Bretton Woods, né? Então a gente tem aí que essa conferência geralmente ela aborda aí em questões de concurso público, ela aparece bastante, né, é um tema que cai bastante em concursos públicos e nos vestibulares, a Unesp já abordou, né, a gente tem aí alguns vestibulares que também trazem essa questão. Mas também a gente vai construir essa ideia também em todo esse contexto de protagonismo que a gente vai ver do próprio Estados Unidos e da consolidação desse capitalismo, beleza? Deixa eu só confirmar o tempo aqui. Então é isso, quebrada, vamos lá. Os temas que a gente vai abordar hoje é o contexto dessa conferência, né, em qual contexto que ele se dá. Então a gente vai, esse contexto, a gente vai, seria importante que vocês assistissem a aula anterior, né, se vocês não conseguiram ver ela, assistam ela antes, né, e dá um pause, dá aquele time, dá a hora e depois volta e assiste essa aula aqui, tá? É bem curtinha, todas as minhas aulas vão ser assim agora, certo? Porque é o único jeito da gente conseguir sobreviver nessa quarentena, né, de eu não posso trazer mais conteúdo muito, muito carregado pra vocês, tá? Não posso sobrecarregar vocês mais, beleza? Então as aulas vão ter um perfil mais curto agora. Então a gente vai trazer esse contexto dessa conferência, da onde ela surgiu, né, a conferência de Bretton Woods, né, em si, já fala um pouco sobre ela, os objetivos, o que que ela resultou, né, e o que isso traz desse contexto de consolidação do sistema do capitalismo, né? Então a gente tem aí que a gente tá no contexto, né, que se a gente ver que a conferência, ela se deu em 1944, então a gente tá no fim, né, da Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha tá lá cá em maio, né, a guerra termina em maio, provavelmente em dezembro o Japão se rende, né, mas já em maio o Japão já não tinha nenhuma força militar, né, pra questionar nenhuma decisão de uma autoridade do exterior ao território japonês, né, o Império Japonês, certo? Então a gente tem aí só a rendição dele mais pra frente, mas já tava a guerra meio que já decidida, né, as peças já estavam dadas, certo? Então a gente vai trabalhar esse contexto e ele é uma aula extremamente importante aí, tá? Pra gente entender todo esse contexto mundial. Então a gente tem aqui uma vista aérea, é uma foto que a gente trouxe da aula anterior também, então por isso que a gente faz sempre esses reforços de imagem, né, de uma aula pra outra que a gente traz, né, pra vocês fazerem essa conexão e entenderem que esse bagulho tá tudo de uma vez só, parça. Não tem nada separado, a gente não pode estudar isso de caixinhas, beleza? Então a gente tem a vista aérea da cidade de... Caralho, eu coloquei a porra errada aqui, parça. Mas aqui é a cidade de Londres, tá? Aqui tá escrito Berlim, mas não é. Mas aqui é a cidade de Londres, é uma vista aérea da cidade, tá? Então aqui a gente tem o porto, né, o rio, que passa pela cidade de Londres e a cidade tá literalmente destruída. Então como a gente reforçou na aula anterior, qual que é o cenário que a gente tem hoje na Europa, hoje não, naquele período de 1944, o ano de 1944, o cenário de completa destruição em toda a Europa. França, Bélgica, Polônia, Alemanha, tava devastada, né, então a gente tem um contexto Portugal, Espanha, né, Grécia, que teve diversos combates nos Balcãs, né, então a gente tem a Itália, então a gente tem um território todo da Europa, né, desde esses países mais conhecidos como o do Leste Europeu, devastado por toda a guerra. Então as indústrias foram destruídas, né, os prédios foram destruídos, as rodovias foram destruídas, né, as estradas foram destruídas, então todo aquele sistema, como a gente já disse, de indústria tava falido, a burguesia europeia tava falida, né, então a gente tem aí a formação da ONU, aquela coisa que a gente discutiu na aula anterior, e a gente vai consolidar essas parcerias, esse contexto, esse enfrentamento, né, esse fortalecimento dos Estados Unidos como grande potência que sai da Segunda Guerra, né, ele faz esse enfrentamento econômico, esse enfrentamento de ajuda que ele traz, né, pra Europa, ele tem um ideal, o ideal é de consolidar esse sistema capitalista pra fazer frente com o sistema socialista que se dá na União Soviética, e cai em 1991, beleza? Então a gente vai ter aqui que o território europeu e o asiático, ele tá extremamente devastado pelos conflitos, né, isso é extremamente importante, então toda aquela indústria, as escolas, as estradas, são os primeiros pontos que são destruídos pelos bombardeios, né, aqueles pontos que conectam suprimento, que traz diversas coisas para o exército, aquilo já é destruído nos primeiros momentos de guerra, as fábricas, né, então toda a burguesia tava devastada, pobre, fodida, irmão, a burguesia europeia, tá? E além disso, a gente consegue ver que quando ela perde, né, essa grande classe que perde esse poder econômico, né, a gente tem consequentemente a isso, né, lado a lado a isso, né, um destaque de quem? Dois Estados Unidos e da União Soviética, os dois grandes vencedores aí do conflito. Claro que os aliados foram os vencedores, óbvio, dessa porra, só que, mano, todos os aliados estavam fodidos, destruídos pela guerra, a França, a Inglaterra estavam destruídas pela guerra, quem era o único que não estava destruído pela guerra? Os Estados Unidos, porque não teve nenhum ataque em seu território, e a União Soviética era uma potência gigantesca naquele período, certo? Então, os dois grandes que se destacaram foram essas duas grandes nações, Estados Unidos e União Soviética, certo? Então, como a gente vai falar aqui do capitalismo nesse primeiro momento, a gente vai consolidar, ver o que os Estados Unidos fez para consolidar, em união com esses países europeus, né, para consolidar esse sistema capitalista, beleza? Então, a gente vai ter uma perda desse protagonismo europeu na geopolítica por tudo isso que a gente discutiu, e um destaque, né, do próprio Estados Unidos aí, frente, o grande líder desse bloco capitalista, como a gente discutiu na aula anterior, beleza? E a gente tem, né, que esse contexto, ele tem que ser estruturado em cima do quê? De uma reconstrução, né? E como a gente diz, a burguesia está de reconstrução de prédios, de estradas, de vias, né, da estrutura física mesmo, mas não só isso, reconstrução de fábricas, e também a gente tem que, como a burguesia está muito, foi muito impactada por essa guerra no território europeu, certo? Eles querem também fortalecer ela, e ele faz isso através, né, dos empréstimos, das doações, como a gente discutiu na aula anterior, beleza? Então, isso é muito importante, firmeza, esse contexto, eles estão muito casados. Aqui a gente tem a sede do Banco Mundial, certo? Ele é um dos produtos da conferência de Bretton Woods, né, Então, um dos resultados dessa conferência é a criação do Banco Mundial e de outras coisas como a gente vai discutir. E aqui, só para destaque de foto, a gente tem um panda, né, velho? Que essa porra dessa barra apareceu aqui, mas a gente tem um panda mil graus, mano. Então, a gente tem uma foto aí trabalhada no Photoshop, mas é nóis. Esse banco, ele fica em Washington, né, então a gente vai ver aí um dos sinais do protagonismo dos Estados Unidos, né? E essa conferência monetária e financeira das Nações Unidas, né, ela se dá em torno aí de junho, julho, se eu não me engano, de 1944, certo? Então, já no final, em maio, ali, quando a Alemanha já cai, se fode, a União Soviética consegue invadir Berlim, os Estados Unidos chegam em Londres, a Inglaterra chega em Berlim, fazem a divisão, né, já em julho, eles já fazem, os países, né, que vão formar aquele bloco capitalista, eles já se reúnem, né, na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, para fomentar, fazer e amarrar o acordo que vai se transformar como o acordo, né, de Bretton Woods, beleza? Então, ele tem como objetivo básico a reconstruir o capitalismo mundial, então a gente sabe que a burguesa, ela foi muito impactada pela destruição da guerra, certo? Então, não só em questão de populacional, de perdas de vidas humanas, mas também de estrutura física, então ela não tinha como se reestruturar, se levantar, então há uma necessidade de uma ajuda estrangeira, que no caso vai entrar os Estados Unidos aí, né, como o grande provedor desse sistema e como o grande líder desse bloco capitalista, né? E além disso, além dessa reconstrução do capitalismo mundial, ele tem uma garantia da estabilidade da política econômica internacional. Por que isso é importante? Porque a gente vem de um contexto, né, de 1929, a crise de 1929, né, que foi muito forte, uma crise de superprodução, então os capitalistas, os burgueses industriais, eles tinham grandes receios de fazer produzir cada vez mais e cair em uma nova crise dessa bolsa de valores no mundo inteiro quebrar como o 29, né? E além disso, eles precisavam que houvesse uma estabilidade monetária, né? Uma estabilidade que proporcionasse que o capitalismo expandisse para o mundo inteiro, para o mundo globalizado, isso é importante. Então aqui, as crises que foram causando em 1929, a Segunda Guerra Mundial, tudo isso, né, eles veem como grande preocupação e eles trazem aí como objetivo, né, não só de enfrentamento contra o bloco socialista, mas também, né, de consolidação desse sistema econômico capitalista mundial, beleza? Que a gente estava discutindo em todas as aulas que a gente vem construindo essa ideia, beleza? E além disso, a gente vê que traz aí, né, se reúne em torno de 44 nações, né, mais de 700 delegados foram lá trombar. Delegados que eu falo são pessoas que são nomeadas para representar o país, né? Mas foram 44 países nessa reunião, né? E eles criaram, né, dentro dessa reunião, eles chegaram a constituir, né, o que eles vão dizer de Banco Mundial, né, que a foto está atrás aqui em Washington. Além disso, que o Banco Mundial, o presidente, ele sempre tem que ser norte-americano, né? Então, a gente vê aqui que já tem mais uma das asinhas aí do, 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 mostrando, né, o protagonismo desse acordo e o poder dos Estados Unidos em barganha dentro desses acordos, né? Então, o presidente do Banco Mundial, ele sempre tem que ser norte-americano, né, sempre será eleito um presidente norte-americano. E o presidente do Banco, do Fundo Humanitário Internacional, o FMI, Fundo Humanitário Internacional de Préstimo, ele tem que ser europeu. Então, eles dividem aí esse poder, né? Então, o Banco Mundial é presidido por um norte-americano e o Fundo Humanitário Internacional, FMI, né, que é aquele fundo que vai financiar a reconstrução da própria Europa e dos países asiáticos, como o Japão e diversos países ali da Ásia, né? A gente vai ter aí que tem que ser um presidente europeu, certo? Alguém que é, que tem essa descendência europeia, beleza? Então, a gente vê uma divisão desses dois poderes aí, desses dois continentes, tanto os Estados Unidos, tanto os países dos Estados Unidos como os países ali do continente europeu, certo? E, além disso, a gente tem o Banco Internacional aí da Reconstrução e Desenvolvimento, o BRID, né? Então, a gente vê que nesse contexto aqui, qual é a ideia dos caras? A ideia dos caras, mano, é reconstruir, literalmente, as estruturas físicas da condição pra que tenha o plano Marshall, pra que tenha o plano Truman, né? Pra que tenha essa reconstrução, esses empréstimos, né? E também que se consolide, né? Não só a reconstrução desse capitalismo em estrutura, mas também em forma de troca, que ocorra trocas seguras, né? Em grandes quantidades, né? Que cenário de guerra ou de crise, isso não pode, isso não ocorre. Então, para satisfazer essa necessidade, eles precisam de uma moeda que seja estável, ele precisa de uma estabilidade que esteja ligada, né? A uma grande potência, certo? Antes do padrão monetário que vai se estabilizar dentro da conferência de Bretton Woods, a gente tinha o padrão, o padrão militar não, o padrão monetário, que era a Libra Estrelina, ali é a Libra Estrelina, que é uma moeda inglesa com o ouro. Então, antes do padrão, antes do Bretton Woods, o padrão era a Libra Estrelina e ouro. Só que a Inglaterra estava destruída, velho, com a guerra. Então, ela não tinha condição de manter esse padrão monetário, né? De reger o mercado financeiro mundial. Então, nesse momento, a gente tem aí, né, que os Estados Unidos colocam, né, como uma opção, né, que seja o padrão monetário mundial o dólar ouro, que substitua a Libra Estrelina e ouro por o padrão monetário dólar e ouro. O que isso acontece basicamente quebrado? A primeira coisa que acontece, todas as trocas comerciais internacionais entre um país e outro sempre será feita por dólar. Então, quando eu vou comprar uma coisa do exterior, eu sempre vou comprar em dólar, certo? Ou quando alguém do exterior vai vir comprar algo meu aqui e eu vou exportar para ele, ele sempre vai me pagar em dólar. Então, as trocas comerciais entre países sempre ocorrem em dólar. Então, o dólar, ele ganha um protagonismo, né, essa moeda norte-americana, ela ganha um protagonismo dentro de todo o sistema capitalista financeiro mundial. Isso é muito importante. É isso que sempre cai, tá ligado? Então, esse padrão dólar ouro, né, ele não dá só como símbolo o sinal de protagonismo dos Estados Unidos dentro desse sistema, certo? Mas ele garante, né, ele garante, como líder desse bloco capitalista, ele garante através do seu poderio militar, através da sua supremacia do setor industrial, tecnológico e militar, ou seja, ninguém vai, tecnicamente, no rude mesmo, ninguém poderia destruir os Estados Unidos e fuder esse sistema econômico do dólar, certo? Então, a gente vai deixar o padrão monetário dólar ouro, porque aí ninguém ataca ele e todo mundo vai ficar felizão e o capitalismo vai poder expandir, certo? Então, isso é muito importante. Isso consolida esse poder norte-americano posterior à Segunda Guerra e esse protagonismo dessa moeda do dólar, né, que é estabelecida na conferência de Bretton Woods, isso garante, garante, né, que o sistema capitalista, ele consiga se expandir para todo o globo através do bloco capitalista, certo? Então, a gente tem um protagonismo nos Estados Unidos muito importante nesse cenário, né, mas isso se dá até 1971, né, o protagonismo dos Estados Unidos não, porque a gente vê isso até hoje, né, questionado hoje pela China, mas esse padrão dólar ouro, ele se dá até 1971. Por que até 1971? Porque quando a gente tem uma unificação entre dólar e ouro, para você imprimir dólar, esse dólar, ele tem que ter uma quantidade de ouro significativa para representar ele. Basicamente, eu vou te dar um exemplo. 35 dólares, ó, presta atenção no que eu estou falando. 35 dólares equivale, ó, 35 dólares é igual ou equivale a aproximadamente 32 gramas de ouro. Ou seja, eu tenho uma quantidade de papel que vale uma quantidade de ouro, certo? É isso que é a equivalência entre o padrão monetário dólar e ouro. Certo? Uma quantidade de papel vale uma quantidade de ouro. Ou seja, para mim imprimir mais papel, eu preciso do quê? De mais ouro. Para mim imprimir mais 35 dólares, eu preciso de mais quanto? Aproximadamente 32 gramas de ouro. Para mim imprimir 75 dólares, eu preciso de quanto? 60 e poucas gramas de ouro. É isso que eu estou falando. Então, para os Estados Unidos imprimir dinheiro agora, ele precisa trazer ouro para dentro dos Estados Unidos. Só que o que ocorre é o quê? Por causa das grandes crises, a gente vai ter aí diversas, uma sequência de crises que a gente vai trabalhar na aula de geopolítica. Por exemplo, a crise que ocorre em 56 do Canal de Suez, onde o líder do Egito, ele nacionaliza o Canal de Suez, que é de uma empresa anglo-franca, franco-anglicana, não sei como é que fala, mas era francesa e inglesa, certo? Então, ele nacionaliza esse canal aí, que era uma grande rota dos navios petroleiros para a Europa. Então, a gente tem essa crise já. O petróleo, ele é um grande derivado da industrialização. Então, o impacto do preço do petróleo vai causar uma crise aonde? Na Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente tem que, nesse período da década de 70, final dos anos 50, até a década de 80, a gente tem aí diversas crises dentro do petróleo que vai o quê? Variar muito o preço desse combustível fóssil. Então, a gente vai ter aí, em 67, a Guerra dos Seis Dias entre Iraque, ou Iraque, não, desculpa, Israel e os árabes. A gente, além disso, vai ter em 73, a Guerra de Orquipur, então, a gente vê que isso vai se prolongar até 79, na Revolução Islâmica no Irã, e em 80, na Guerra Irã-Iraque, que a gente vê que esse período, ele é muito conturbado aonde? Em qual matéria específica? O petróleo, certo? A gente está vendo diversos conflitos estourando no Oriente Médio, todos eles ocorrem lá, o Egito, o Iraque, o Irã, o Islã, o Israel, a Palestina, está muito envolvida nisso também, a Arábia Saudita acaba se envolvendo, então, a gente tem aí diversos, uma região extremamente pretolífera, que tem muito petróleo, que abastece o mundo inteiro, todas essas indústrias que estão nos Estados Unidos e na Europa, e com esses conflitos ocorrendo lá, o preço do petróleo salta e os Estados Unidos entram em uma forte recessão, não só ele, mas também a Europa. Aí, mano, o que acontece? É recessão, o dinheiro fica curto, certo? Se o dinheiro fica curto, o que você precisa fazer? Você precisa imprimir dinheiro, só que você não pode, porque para você imprimir, você precisa ter ouro. Aí, o que acontece? Acontece todos os países europeus e os Estados Unidos começam a querer ouro, comprar ouro, comprar cada vez mais ouro, e sobe essa demanda e o UU não consegue abastecer. Aí chega o Richard Nixon, o presidente dos Estados Unidos desse período, acho que de 1981 mesmo, não lembro agora especificamente, mas desse período, ele acaba com o acordo, ele acaba com, não o acordo de Bretton Woods, mas ele acaba com o padrão monetário dólar-ouro. Nesse momento, na hora que ele quebra esse padrão monetário, ele pode imprimir moeda de ouro ou ele pode imprimir dólar sem peso na consciência e sem fuder os outros países. Então, esse padrão monetário dólar-ouro, ele se quebra por uma necessidade dos Estados Unidos de imprimir moeda por causa da recessão que estava se agravando muito forte por causa dos conflitos que estavam ocorrendo no Oriente Médio que elevava esse preço do petróleo que acabava consequentemente fazendo esses países buscar ouro para conseguir imprimir cada vez mais dólar, lembrando que a moeda que circula nos Estados Unidos é dólar, então ele não circula só internacionalmente, mas internamente também. Então, para acabar com essa recessão, ele precisava imprimir moeda, então Richard Nixon rompe com o padrão monetário só unicamente com o padrão monetário dólar-ouro e acaba com esse bagulho, certo? Então, hoje a gente vê que não existe mais esse padrão, mas a moeda norte-americana ela ainda se mantém, certo? Como a grande moeda aí de comercialização internacional, de comércio exterior. então todo mundo que vai se adentrar a economia, a geografia, as relações internacionais vai ter que estudar o acordo de Bretton Woods. É mínimo, assim, é coisa básica. Então, aqui a gente vai dar o básico do básico mesmo para você ter um senso comum mais quebrado, ver esses desdobramentos e as consequências basicamente. Então, a gente não tem só o protagonismo, mas a gente também tem a consolidação das bases, não só militar, através da OTAN, das pesquisas, dos acordos de financiamento, mas também instituições de fomento, de reconstrução, que a gente vai ter aí para consolidar toda essa expansão do sistema monetário, do sistema capitalista nesse primeiro momento de embate com o sistema capitalista, com o bloco soviético, com o sistema socialista, com o bloco soviético, nesse primeiro momento, até 1991, quando rui toda a União Soviética, certo? Ela se desfaz por completo e a gente tem a vitória do bloco capitalista, certo? E a expansão desse sistema para todo o leste europeu, tá? Então, na próxima aula, a gente já vai começar a falar provavelmente da União Soviética, vou me adentrar aqui melhor, senão, a gente vai discutir só mais algumas coisinhas para dar o mínimo de repertório para vocês discutirem. Agora, fazer o contraponto a todo esse sistema capitalista que a gente está construindo desde a primeira aula, beleza? Então, é nóis, é nóis quebrada. que a gente está construindo é nóis quebrada. Obrigado.